Cadê ela? Ah, pensei que ela tava aqui ainda, que eu ia pegar ela Que ela não queria curtir meu vídeo não Mas eu sei que você vai curtir Se você é um telespectador novo aqui Se inscreva no canal, aperta o sininho de notificação E não deixe de comentar E se você é um telespectador que tá comigo todos os dias Um grande beijo, muito obrigado, boa tarde Vamos pro vídeo Menina veio da luna com a televisão ali, lá pra isso Com a televisão do lado Agora tá lindo, agora não sei se foi promoção Alguma coisa do tipo É de tuba ainda, menina De tuba? Meu Deus Gente Ô, e aí, Verúnica Só tem essa pedra, né Ô, minha filha, o banco tinha que quebrou Quem quebrou? Ô, o povo daqui da rua, minha filha Eu botei aqui um banco na porta pra gente sentar Ô, mas soube que tu ganhou essa casa de prefeitura Mas também, não, de prefeitura não Rosa Ei, Rosa, como é que tá? Ô, Rosa Tu tá boa Tá linda, viu? Você arrasa, viu, mulher Eu gostei, tu viu? Rosa fecha Vou mandar consertar tudo Isso é um trocadinho Ô, meu Deus, isso rouba Isso rouba que tu nem sabe Lá em Salvador E a mãe, a Paula, já viu? Mão de vício A mãe, a Paula Eu não conheço uma descarada, né, ué? Eu não conheço, né, mulher Eu nem falo nada Ih, tu vai dizer o que, Deti? Tu vai dizer o que, mulher? Ô, meu Deus do céu É, tu tá vendo, né? Ela conhece que conseguiu como, sei lá Deve ser na prefeitura que deu o que disse Ela tá pagando, né? É, o aparelho, o negócio, né? Você leva uma desse tipo de fundo É, não é o quê? Ah, entendi Mas a dona foi o contrário Foi como? Vero de tubo, ela deu a... Mas é porque ela desceu de tarde Tem que ser de manhã Ah, tá Deixa eu te falar uma coisa A tua vizinha disse que tava com as roupas tua lá do varal Pra tu cantar Pra cantar Eu vou pegar no estante Porque daqui a pouco ela rouba Mentira que ela falou isso, não É porque ela não rouba, ela rouba tudo Tá E o parou de fumar? Eu nunca fumei, não Ah, eu pensei que hoje a gente tava meio amarelado É, não, porque eu tomei muito café Ah, para Tá com a loja de tecido aqui, ó Meu Deus É o Chuchu, que eu deixei É o Chuchu, deixou ir embora Tá Boa tarde pra vocês Não, pô, eu boto o fio tá aí É, senta, minha amiga Vai Eu já vou Dá uma vaca pra quem quer sentar Deus abençoe Ó pra isso Não joga lá, menino Porque senão passa direto e pega A mulher com uma cheia de pano, tu viu? Tu vê aqui tudo nela Olha a primavera Oh, meu Deus Eu vou dar um remedinho a ela, tu sabe, moleque Mas eu tenho pra mim ali Que ali é, como não fala? Aquelas doenças que pega Você borrea É, você borrea Não parece, viu? Ela tem Eu tô achando também E você borrea, pega daquela da mãe Pega, pega Perde, fecha a polícia Oh, meu Deus Eu tenho medo da do marido dela Ó, moleque Eu vou até sair te deixar aí Eu não, eu vou primeiro Pra depois tu não tá com o nome desse homem Parem, tu laxar o chingo na bosta Eu tenho que botar o café dele Eu tenho que botar o café do 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 café Obrigado.